Agora meio dia e um e a gente abre a edição deste sábado com mais um caso de tentativa de feminicídio. Um cirurgião plástico foi preso após agredir e atirar contra a namorada no estacionamento de um hospital do Setor Bueno, aqui em Goiânia. A vítima e o agressor continuam hospitalizados e quem tem as informações é a repórter Denise Parreira. Denise, qual o estado de saúde deles hoje? Boa tarde pra você. Boa tarde, Michele. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. A mulher está internada no Hugo, segundo o hospital, ela respira espontaneamente, está lá na enfermaria e o quadro geral de saúde dela é estável. Já o médico está internado em um hospital particular aqui de Goiânia e a instituição disse que não tem autorização para divulgar o boletim de saúde, o estado de saúde dele. Esse médico vai responder por tentativa de feminicídio. Inclusive, nossa produção entrou em contato agora cedo com a delegada da Delegacia da Mulher, Paula Meotti, que está à frente desse caso, dessa investigação. Ela disse que já ouviu algumas testemunhas e que o motivo da briga entre o médico e a namorada seria matrimonial, desavenças sobre o relacionamento. A delegada afirmou ainda que a mulher relatou já ter sido agredida antes pelo médico, mas que não tinha denunciado porque ele seria influente e poderia não responder por essa denúncia. O agressor é o médico cirurgião plástico Márcio Antônio Barreto Rocha, de 55 anos. O profissional é um dos sócios de um hospital especializado em cirurgia plástica aqui de Goiânia e o crime aconteceu na garagem desse hospital. Ele é suspeito de atirar duas vezes contra a namorada. Um dos tiros atingiu a perna dela e o outro a perna do próprio médico. As câmeras de segurança da garagem do hospital registraram parte dessa agressão do médico contra a mulher. Em um primeiro momento, o médico, nesse momento que a gente vê o carro, a moça corre para dentro do carro e esse médico tenta retirá-la do carro segurando pelos cabelos. E ele puxa ela ali com tanta violência pelos cabelos que arranca até uma mecha do cabelo dela também. Isso aconteceu na garagem do hospital. A gente está vendo aí a mecha do cabelo. Nesse momento chega uma outra pessoa ali para tentar ajudar. Ela está sentada, se levanta, essa pessoa parece conversar com os dois. E aí tem um outro momento, a gente vê novamente ela correndo para dentro do carro. Em um outro momento também, desse registrado pelas câmeras de segurança, esse homem está mexendo numa bolsa, que provavelmente é a bolsa da namorada. Ele retira várias coisas dessa bolsa, parece procurar alguma coisa lá dentro. E aí, em um determinado momento, ele parece pegar alguma coisa também, olha lá, está verificando. Aí ele pega, joga a bolsa no chão, depois que já tirou várias coisas de dentro dessa bolsa, pisa em cima desse objeto, tenta rasgar e depois vai atirar para longe aí essa bolsa. Isso tudo aconteceu, então, momentos antes dele disparar contra a namorada e também contra si próprio. Segundo a polícia, o médico, nesse momento aí, ele já estava armado, teria tentado colocar o cano da arma na boca da namorada. Foi nesse momento que eles entraram em luta corporal e aí foram feitos os dois disparos. Um atingiu a perna da mulher e o outro, então, a perna do médico. E além da tentativa de feminicídio, o médico também vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a delegada, ele não tinha autorização para andar armado. Por meio de nota, o hospital onde tudo isso aconteceu informou que o fato não conta com nenhuma participação da instituição. Diz ainda que lamenta o ocorrido e que está colaborando com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes. Nossa produção também tentou entrar em contato com esse médico, com cirurgião plástico, Márcio Rocha, mas não conseguiu. Michele. Tá certo, Demisa. Obrigada pelas informações. Amém. Bravo. em